Como é que é família? Como é que é minha família? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou super, super bem. Graças a Deus, malta, malta, hoje sem mais demora, hoje vamos reagir a mais uma pedra. É isso, malta, malta, mas antes de tudo, bem-vindo ao canal de Jordan Seita. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like aqui, que é muito, muito importante. E também o teu ponto de vista e as tuas recomendações de música, porque a gente está a trabalhar para vocês. Então, malta, sem mais demora, hoje vamos reagir a música de Luan Pereira e antes para hoje. Se você já conhece essa música, deixa o teu ponto de vista no comentário. Se você ainda não conhece, malta, vamos escutar porque você vai gostar. Eu tenho a certeza absoluta. Então, let's go. Vamos sentir a pedra. Porque essa música está um fire. Acredita que está um fire. Let's go. Tudo nessa vida muda Menos O amor que eu sinto por você É mais um do LP Sabe aquela igrejinha branca que a gente ia Mudou de cor Lembra aquele barzinho de esquina que a gente bebia Fechou Sabe aquela camisa de time que se detestava Joguei no lixo O almoço de domingo em família Já perdeu a graça Sem você comigo Sem você comigo Tudo mudou Depois que você foi embora A minha barba tá crescida Perdi o sentido da vida E meu olho só chora Mudei pra pior Mudei pra pior Quem me vê assim Adora Você mudou de cidade Mudou o cabelo O seu telefone Não é mais o mesmo Tá na faculdade Trabalha de noite Você mudou tanto de antes pra hoje O que não mudou E ainda tá aqui É o meu amor Por você Tá na hora de mudar o nosso fim Sabe aquela igrejinha branca que a gente mudou de cor Lembra aquele vasinho de esquina que a gente bebia Fechou Sabe aquela camisa de time que se detestava Joguei no lixo O almoço de domingo em família Já perdeu a graça Sem você comigo Tudo mudou Depois que você foi embora A minha barba tá crescida Perdi o sentido da vida E meu olho só chora Mudei pra pior Quem me vê assim Adora Você mudou de cidade Mudou o cabelo O seu telefone Não é mais o mesmo Tá na faculdade Trabalha de noite Você mudou tanto de antes pra hoje O que não mudou E ainda tá aqui É o meu amor Por você Tá na hora de mudar o nosso fim O que não mudou E ainda tá aqui É o meu amor Por você Tá na hora de mudar o nosso fim Muda pra mim Caralho Que delícia papai Que delícia Não Essa música Essa música é top É top É uma música romântica Eu gosto de música romântica Porque eu também sou romântico Eu sou muito romântico Ai Eu sou romântico pra caralho Granda som de Luan Pereira Grande música Grande música Grande música Gostei Gostei É daquelas músicas que faz você pensar Percebem Quando você pensa naquela miúda Naquela jovem Que supostamente Deverias ter pego E não pegaste Porque a sorte Não bateu na porta Ai Dor no coração Não é grande música A qualidade de imagem Tá muito bonita Não é grande A representatividade A letra tá top Gostei pra caralho E E ah Recomendo Mata Recomendo Como eu já disse Eu sou romântico Então prefiro não falar muito Pra não chorar Porque meu coração é leve Meu coração é muito Muito mole Adoro Então Mata Espero que vocês tenham gostado Dessa música Porque eu gostei pra caralho A qualidade de imagem Tá muito top Como eu já disse A letra é fantástica Eu gosto de Luan Pereira Ele é um artista fantástico Trabalha pra caralho E Tá crescendo Tá 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 top Tá top Não há palavras Pra poder descrever O trabalho árduo Que o Luan Pereira tem feito Então Mata Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Porque você gostou É subscrever no canal Deixa aquele like E O teu ponto de vista E a recomendação Que é muito importante Então espero que você Espero por você No próximo vídeo E a gente se encontra Na próxima obra de arte Até já família Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON